Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal eu sou a Jo do canal Jo Bela Flor e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como está a floração do meu cacto rabo de macaco ele está muito lindo com bastante flores e eu vim compartilhar com vocês mas antes eu quero mostrar para vocês como o dia está lindo aqui olha só que céu maravilhoso e as plantas adoram as suculentas ficam muito bonitas muito coloridas quero mostrar para vocês como que está esse vaso aqui ó um contraste de cores aí ó lindíssimo olha só esse cantinho aqui que perfeição elas são lindas né pessoal e se você já gostou do assunto não esquece de deixar o seu joinha se você não é inscrito nosso canal e quiser tá se inscrevendo seja muito bem-vindo então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu primeiro vaso de rabo de macaco que está com flor é esse daqui é a primeira vez que ele está dando flor aqui comigo ele não ficava nesse local aqui eu vou afastar um pouquinho para vocês ver como que é aqui deixa eu mostrar aqui aqui pessoal é entrada do meu portão ele tem que foi feito esses pilares aqui ó aonde eu tenho alguns vasos né ali o rabo de macaco ali outro sedum burrito e o sedum rubro tiquitum aurora então como eu vinha falando esse vaso aqui de rabo de macaco não ficava aqui ele ficava lá aonde tá aquele sedum com a chuva de granizo aquele sedum sofreu bastante eu resolvi tirar daqui para ele ficar um pouco mais preservado então coloquei lá e passei esse rabo de macaco para cá e ele amou o sol que ele pega aqui que até me presenteou com essas lindas flores aqui e se vocês perceberem ele vai dar muita flor olha só quanto botão tem no meio desses pelinhos aqui ó tá cheio de botãozinho saindo tem até uns bem pequenininho que está saindo agora ó e os mais desenvolvidos ele vai dar muita muita flor eu vou estar deixando as flores dele tudo registrada lá no instagram se você não me segue lá ainda corre lá que eu vou estar colocando todas as fotos lá olha só quanto botão que ele vai flor e ainda ó aqui também ó já três botões bem desenvolvidos e ali ó quanto botãozinho que vai florir ainda então ele amou só o que me presenteou aí com toda essa floração aqui ainda são mudas novas ainda estão poucas desenvolvidas né essa aqui e essa daqui é muda nova mas eles logo estarão grande aí para tá enchendo esse vaso e o meu rabo de macaco mais antigo né o meu cacto mais antigo é esse daqui esse já faz algum tempo que eu tenho ele também resolveu dar muita flor qual me deixa muito feliz olha só quanta flor numa astezinha só que é uma aste nova e também carregada essa daqui ó três flores né já bem desenvolvidas e cheio de botão também essa aste maior ali ó tá com três flores é flores né mais envolvidas uma já aberta dois botões e também tá cheia de botãozinho pra florir pra se desenvolver ainda ó aqui até eu até fiquei impressionada porque até as aste novinhas que estão saindo ó olha ali ó tá com botãozinho essa aqui essa aqui também é uma aste nova ó e tá com botão essa aqui também é uma aste nova ó tá com botão pessoal eu uso esse dinossauro aqui pra mim tá é direcionando essas hastes ó esse aqui eu acabei de colocar aqui essa astezinha aqui desse cacto estava por baixo desses outros pode perceber que ela tá meio esmagadinha então eu tenho esse dinossaurinho aqui que estragou e eu vou direcionando ó eu coloquei aqui pra firmar pra que essa aste seja encaminhada pra fora do vaso porque ela vai ficando deformada embaixo dos deixa eu mostrar bem aqui pra vocês debaixo das outras hastes ó nem pelinha ela não tem então agora eu ergui ela já vai ser direcionada pra fora do vaso pra crescer linda olha aqui ó se vocês perceberem essa aqui defeitosa ó ela tava por baixo aqui ó e eu tirei alguns algum tempinho já e ela já começou a se endireitar aqui ó já começou a ficar bonita novamente porque elas vão se encaminhando né pra baixo das outras hastes então a gente tem que tá direcionando elas olha essa aqui é uma aste nova com botão esse ano eles resolveram dar muita flor ó esse aqui também tá dando botãozinho aqui também ó uma aste nova com botões pra florir e aqui também ó dois botões e aqui uma flor mais desenvolvida então ele tá lindíssimo deixa aí pra mim nos comentários o que que vocês estão achando aí dos meus rabos de macaco e eu tenho outro vaso eu queria tanto rabo de macaco demorei bastante tempo pra conseguir tá comprando e de tanta paixão aí que eu tenho três vasos bem cheios ó tenho dó de tirar muda esse daqui tem vídeo aí no canal de quando eu ganhei eu ganhei do Sidney lá de Balneário Camboriú eu cheguei na casa dele pra comprar uma muda de rabo de macaco e ele me deu uma floreira com várias mudas uma muda eu dei pra minha irmã e essas duas mudas aqui ele me deu aquela lá e essa daqui estavam plantados em vasos separados e eu resolvi juntar as duas juntas também a primeira vez que dá flor aqui ó no meu cultivo né eu cheguei lá na casa dele pra comprar porque eu achei que ele era diferente do meu por ele ter mais pelo ó ele era bem mais peludo do que os meus mas agora que abriu a florzinha eu percebi que é o mesmo né talvez o lugar que ele cultivava que era bem mais no sol ele deu mais pelinhos né e olha só ele também aqui tá cheio de botãozinho pra abrir vai dar bastante flor aquela lá é uma muda mais nova a aste mais velha já está com botões e mais botõezinhos saindo mas logo eu quero ver esses vasos aí bem cheios estão maravilhosos lindos né e uma dica aí pessoal o rabo de macaco tem sempre alguns inscritos me perguntando né por que que o rabo de macaco dele está com a aste fina o que que tem que não se desenvolve então eu vou dar dicas aqui o que que eu uso fazer com o meu esse aqui pega sol da manhã amanhã toda daqui a pouco o sol vai virar vai pegar de novo aqui ele tá pegando sombra aqui por causa da do pilar aqui né da pilastra mas aquele lá pega muito sol e aquele lá pega muito sol então o que que eu uso de adubação nesse cacto eu uso adubo 10-10-10 tá uso torta de mamona quando eu fiz o replante eu coloquei e esses dias eu coloquei um pouquinho aqui ó fiz um buraquinho e coloquei um pouquinho de torta de mamona aqui novamente que a torta de mamona é muito bom aí pra ajudar não dar nematóides né e também pessoal em todas as minhas suculentas eu sempre passo pelo menos uma vez aí no mês a calda bordalesa pra fungos e também ela é uma espécie de fertilizante que ajuda muito aí nas plantas né e o meu rabo de macaco vem super bem eu não uso mais nada de adubação a não ser a 10-10-10 como eu falei pra vocês a torta de mamona e a calda bordalesa eu passo em todas as minhas plantas aí principalmente no inverno que nem agora no verão uma vez por mês e no inverno que é muito mais muito mais umidade muito mais chuva que pode tá dando muito fungo aí nas plantinhas eu passo aí cada 15 dias é a única coisa que eu uso e o que que eu dou pra elas bastante sol e chuva né porque elas ficam aqui no sol e na chuva e elas se viram aí e elas amam porque sempre estão lindas né esse aqui como eu falei pra vocês depois que eu passei ele aqui pro sol ele só tá me agradecendo aí com essas lindas flores tá bom meus amores antes de encerrar esse vídeo que hoje eu vim falar mesmo dos rabos de macaco eu vou mostrar pra vocês aqui como está linda a minha cante olha só que maravilhosa eu comprei do meu amigo era bem pequenininha e olha como ela está linda pessoal e vocês podem perceber que tem bastante pruína nessa planta e ela fica aqui nesse lugarzinho aqui que ela está eu não tiro ela daqui e ela pega sol e chuva e olha só como ela está perfeita deixa eu mostrar pra vocês também a floração do meu calas eu vou aproveitar nesse vídeo porque ele não dura muito tempo a flor né olha só como está linda a flor desse calas eu tenho essa muda aqui com ele com esse tom mais alaranjado tem uma mudinha que está brotando aqui agora eu não lembro se é o amarelo que está aqui e eu tenho um bordô também que eu não lembro qual que é se é aquele ou se é esse daqui que também não deu flor ainda num próximo vídeo que eu for gravar aqui na frente eu venho mostrar pra vocês quando eles estiverem floridos que eles são lindos né então tem uma época do ano que a gente não vê mais eles eles são batatas e depois eles brotam né eles entram em dormência e depois eles brotam novamente e é isso meus amores eu só queria mesmo compartilhar com vocês a floração do meu rabo de macaco essa bicicleta aqui eu vou estar refazendo esses arranjos que estão bem velhos já né estão bem debilitados aqui eu tenho que estar trocando mudando terra e eu vou vir fazer junto com vocês pra estar mostrando pra vocês tá bom meus amores vamos encerrando por aqui então e não esquece de deixar aquele super joinha aí e aquele comentário e sugestão de novos vídeos pra gente estar trazendo aqui pra vocês até o próximo vídeo beijo no coração de vocês e tchau tchau e tchau